Música Quando os estragos a me persegui Não vi a solução Mas Deus me alcançou Mas Deus me alcançou Com graça Gente, nós estamos muito felizes Acabamos agora o culto de consagração Do nosso CD Agora sonho pela MK Music A gente está realmente realizando sonhos em Deus A igreja estava super lotada A unção de Deus foi poderosa Sobrenatural A gente teve a participação do 4x1 Que encheu o coração da gente de alegria Ou seja, a gente está realmente como os que sonham E a gente agradece muito a Deus Em primeiro lugar O apoio da nossa igreja, o carinho da nossa igreja O apoio e o carinho da MK Music Que nos recebeu de volta Praça aberta E a gente está realmente agradecendo ao Senhor Por todas essas bênçãos que tem acontecido Foi isso Foi isso Ela já disse tudo Vamos Jerusalém 4x1 Agora sonho Sonhando, sonhando Muita bênção Mas nada que peça Valeu Valeu gente Tanto abenço Valeu Será como os outros Mas uma mensagem que irá pelo mundo Nós não sabemos Só o Espírito Santo Deus sabe A quem vai alcançar Eu não vou abaixar No poder fortalecido Na palavra viverei Não importa o inimigo Eu não vou ceder Hoje Eu posso viver Não há mais nada Eu não vou ceder Eu não vou ceder